Vamos lá, encolhe a barriguinha. Saborosa. Cadê a câmera? Vamos! Boa, fofinha. Dá até vontade de provar. Essa modelo é maravilhosa. Você é boa mesmo. Delícia, saborosa, você tá linda. A nova Flora Manteiga Magra é mesmo manteiga. E das boas. E como é magra, pode comer sempre que lhe apetecer. É flora. É como eu gosto. Gostosona.